Bebora não, viu? Só só, que a vida já terá Arroba-se Relaxa aí, que eu tô bem Tô de carona, tô de bem O que é bom, bebê em casa Eu queria que foi para encontrar você Vamos festar o bebê Hoje a noite apenas começou Arroba-se E tá tudo girando, tá? Tudo embaçado Mas ao teu tempo não tô levemente alterando Tudo girando, tá? Tudo embaçado Mas ao teu tempo não tô levemente alterando Arroba-se Relaxa aí, que eu tô bem Hoje a noite já terá um arroba E tudo bem O que é bom, bebê em casa Eu queria que foi para encontrar você Vamos festar o bebê Que hoje a noite apenas começou Arroba-se Mas ao teu tempo não tô levemente alterando E tá tudo girando, tá? Tudo embaçado Tudo embaçado Todo tempo não tô... É tão ruim Isso tá ruim Do girando, tá? Tudo embaçado Mas ao teu tempo não tô levemente alterando Mercer insanlar Pero ela perto não tô tremendo E tá tudo muito bem Mas ao teu tempo não tô마çado Mas ao teu tempo não tô Mas ao teu tempo não tô